E aí Gente, a pedida de hoje é só porque tá chovendo, o tempo aqui tá ruim. E ele quer que mostre o tempo. Ele quer que mostre o tempo. Ó gente, tá uma chuvinha gostosa, tá vendo? É cedinho, ainda bem cedo. A gente já saiu, já deu uma voltinha. Pra vocês verem como é que tá a rua aqui, ó. Ainda é bem cedo ainda, tá? Uma chuvinha gostosa. Então o Alessandro tá falando que a pedida de hoje é... Sopa. Sopa. Ele vai preparar uma sopa, já separou aqui a panela. Ele já coziu o macarrão, né Alessandro? Ó, o macarrão já tá cozidinho. Ele tá adoçando café, que a gente nem tomou café ainda, tá gente? E ele vai, ó, ele vai descascar essa cenourinha, essa abobrinha, essas batatinhas, essa cenourinha, esse inhaminho, essa batatinha doce, esse tomatinho e esse pimentãozinho. E vai ser a nossa sopinha do almoço. Né Alessandro? Né Alessandro? Já tá ali. Aí a gente, a gente, gente, é, nós né, a gente, a gente levanta, sai pra dar um passeizinho, aí volta. Aí a gente já organiza o que tem pra fazer, pra comer, depois pra almoço, pra gente, a gente já faz tudo cedo. A gente já deixa tudo preparado cedo, né Alessandro? Porque aí depois a gente fica, a hora que dá vontade de comer, a gente pega e come, né? Então é isso, meus amados, ele já tá ali lavando a loucinha que ele já sujou, né Alessandro? A gente vai deixar pra lavá depois. Vai deixar pra lavá depois? Aí já deu um brilhinho, né? Só botar um pouquinho de água. Vai descascar? Não. Ele vai descascar aqui. Cara, eu vou pra lá, ele vem pra cá. Vai começar descascando a batatinha. É um prato lá também. Um prato? É. Gente, a gente foi ali no mercadinho, aí a gente comprou essa, esse que tá aqui, tá? A gente, como a gente não compra mais, a gente compra o que pode, né? Então a gente comprou isso aqui pra fazer realmente a sopinha. Porque a gente, ele queria muito comer a empinha, ó. Aí, ó, a gente comprou a empinha, tá vendo? Esse empinha aqui, ó. Né Alessandro? Né Alessandro. Aí, é... Aí a gente, ah, vamos fazer a sopinha. Aí a gente pegou um pouquinho de cada coisa, né? Sozinho, pra gente fazer a sopinha hoje. É o que tem pra hoje, né Alessandro? É. É isso, meu irmão. Eu vou dar uma travadinha que ele vai descascar a outra batata, não vai? Então, gente, já descascou a batata, né? Eu dei uma pausinha no vídeo pra a batata ingresa. Agora ele tá descascando o que? Batata doce? É. Ele tá descascando a batatinha doce. Depois ele vai descascar inhame, abóbora, né Alessandro? E essa cenourinha. É a nossa sopinha. Que vai ficar uma delícia. É, eu tinha uma amiga. O nome dela é Maria do Céu de Jesus Reis. Ela é filha de português. Ela morava no Rio. Agora ela mora na cidade de Campo Grande. É Mato Grosso. Ela... Ela dizia pra mim... Um dia... Aí eu na casa dela, né? Eu morei na casa dela um tempo. Sabe? Aí ela foi e falou assim... Ah, eu queria fazer uma comida diferente, mas não sei se você vai gostar, se você vai ficar... Se você vai reparar. Aí eu falei assim... O que que é? Ah, pode fazer Céu. Chamava ela de Céu, né? Aí ela falou assim... Ah, é lavagem. É lavagem? Comida de porco? É lavagem. Eu queria fazer lavagem pra gente. Aí eu meio sem graça. Falei, né Céu? Se você não gostar, eu não como. Ela pegou e fez sopa. Sopão. Ah, eu falei... Credo, Céu, você com vergonha de falar que ia fazer sopa. Isso aí pra mim é sopa. Ela falou... Não, mas pra mim é lavagem. Pra mim é sopa. Isso aí... Na minha casa era comida de domingo. Quando eu era pequeno. Isso aí era comida de domingo na minha casa. Quando a gente era criança. Aí minha mãe fazia sopa, né? Com todo tipo de legume, né? Eu botava um pedacinho de carne quando tinha, né? Aí fazia. Com macarrão. E só que a sopa dela... A lavagem dela era bem diferente da nossa. Ela pegava uma abóbora dessa aqui inteira e botava, sabe? Tudo inteiro. Tudo grandão, sabe? Que você pega logo um pedaço desse e você fica logo cheio. Ainda mais eu que como pouco. A gente não. A gente tem o hábito de cortar pequenininho. Pra dizer a verdade, isso aqui tá até grande. A gente corta pequenininho, né Alessandra? Tá compenetrado, Alessandra? No que você está fazendo, né? Compenetrado. Tá assim compenetrado. É prestando atenção no que você tá fazendo. Não é isso? Tá ligadão no que você tá fazendo aí pra não errar, né? É isso aí, meu amado. Gente, é a receita da sopa. Então você já sabe qual é o ingrediente que a gente tá usando, né? É a batata inglesa, a batata doce. Isso aí é o que? Inhame. É uma abobrinha, uma cenourinha, um tomatinho e um pimentão, né? É porque o que deu pra gente comprar, né? Então o nosso ingrediente é esse aí. O macarrão que já tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já tá aqui cozido, tá? Ele já tá cozido. E agora essa coisinha aqui vai acabar de cozinhar, né Alessandra? Então tá gente, eu vou dar uma pausa de novo, tá? Daqui a pouco a gente continua, pro vídeo não ficar muito grande. Ah, esse carro tá fazendo barulho aí fora. A Alessandra tá descascando a abóbora, né Alessandra? Ele tá aqui na abóbora. Abóbora. Gente, ó. Aí ele já botou aqui, ó. Na panela separada ele botou a batata chingresa, o inhame, né? Ele colocou a batata ingresa, o inhame e a batata doce, pra cozinhar aqui junto, tá? Mas aí ele é cozinhar separado, mas eu falei, não, pode botar junto. Aqui ele já fez um molhozinho que seria pro macarrão, tá? Ainda tem um molhozinho aqui, ó. Pra dizer a verdade, gente, esse molhozinho aqui, sobrou da salsicha que ele tinha feito do cachorro quente. Né Alessandra? É. Aí a gente vai aproveitar esse molhozinho na sopa, que aqui em casa se aproveita tudo. Ele tá ali descascando a abobrinha. Pode cortar ela, você não precisa ser assim não. Não vai fazer ela inteirona, que aí fica mais fácil pra você descascar. Não vai cortar ela? Pode cortar. E tira mais esse negócio branco aí de trás, esse negócio branco que faz ficar duro. A abóbora é mais forte do que ele. Caramba! Ainda tem que cortar ela na frente, Alessandra. Não, deixa assim, tá bom. Depois eu vou cortar o resto. Não Alessandra, que ainda tem que tirar, eu vou tirar esse branco aí que tu deixou aí, senão vai ficar muito duro. Tá? Agora ele vai descascar a cenoura, gente. Né? É isso aí. Descasca, não raspa não. Não gosto que raspa. Eu não gosto que raspa, Alessandra. Descascar é muito ruim. É descascar, meu filho. Não gosto que raspa. Não gosto que descascar não. Tu corta ela no meio e descasca ela. Não raspa. É isso, meus amados. Vou dar uma pausa aqui pra eu poder acertar aquela abóbora que ele colocou ali, tá? Beijo. Aí, meus amados. Agora ele tá no pimentão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele já colocou aqui, ó. Pra cozinhar aquela batata ingresa, batata doce, inhame e a cenourinha. E ele botou a abóbora aqui separada, que a abóbora cozinha muito mais rápido, né? Então, tá aqui. Aí tá aquele molhozinho que o Roma falei que sobrou do cachorro quente. E o macarrão já tá pronto, né? Aí agora ele tá, ó. Com o pimentão. E aqui tá o tomate, que seria o molho, né? Mas ele vai fazer, tá pintando ali um vidrinho de pimenta. Porque a gente não achou mais a malha grande. Tem de outra pimenta lá. Um pote grande, mas a gente não comprou. Então, a gente só tá com a serratinha de pimenta. A gente tá poupando a nossa pimenta, entendeu? A gente só gosta da pimenta da malha, que é muito boa. Ou então a fruta, né? Mas aqui não tem. Precisa cortar muito picadinho, não. Tá bom, faz do jeito que você quer. Que você queira fazer. É isso, meus amores. Pro vídeo não ficar muito grande, eu já vou cortar o vídeo, tá? O tomate, vocês já sabem que ele vai cortar pequenininho no que você tá mostrando, né, Alessandro? Então manda um beijo, pessoal. Meus amados, não esqueça de seguir a gente nos nossos vídeos, assiste todos os nossos vídeos, assiste os comerciais até o finalzinho. Deixa o likezinho de vocês, deixa o comentário de vocês. Vocês estão esquecendo dos likes, vocês estão esquecendo do comentário. Vocês já deram uma olhada lá nos vídeos? O quanto tem pouquinho comentário, o quanto tem pouquinho like, né? Vocês estão esquecendo do joinha. É tão importante pro canal, pro crescimento do canal, pro desenvolvimento do canal, sabe? Tanto os comentários quanto o joinha. Assistir os comerciais até o finalzinho pra gente poder ser monetizado, gente. Porque se vocês cortarem o comercial, a propaganda, nós não somos monetizados. Ó, vocês viram que da última vez que a gente recebeu, já tem um bom tempo, né? Agora que a gente está com 30 reais lá, a gente precisa somar quase 500. É porque são 100 dólares, né? Então, 100 dólares, acho que deve estar batendo uns 500 reais, não sei. Então, em reais, a gente está com cerca de 30 reais lá ainda. E isso é uma previsão. Previsão, não é nem o total realmente que a gente tem. Corta muito pequenininho não, né, Sônia? Não é nem o total mesmo que a gente tem. E é isso, meus amados. Então, os amados aí que entraram no canal, que não são inscritos, por favor, se inscrevam no nosso canal. Nós estamos precisando muito, muito, muito de inscritos, tá? Então, a gente pede vocês para ajudar a divulgar. Divulguem na rede social de vocês, divulguem para os amigos de vocês. Divulguem no nosso canal, nossos vídeos, nesses outros canais que vocês seguem, sabe? Que vocês visitam, enfim. Faz essa propaganda para mim e para o Alessandro, que nós precisamos muito de vocês. Não é, Alessandro? É. É isso aí. Então, um grande beijo no coração de todo mundo. Eu vou ter que me gravar um pouquinho, mas depois eu gravo, tá? Um beijão para vocês, amados. Tá pronto. Falta só o tomate, né? É. Então, pega o tomate aí que eu estou falando aqui. Ele já vai cortar o tomate. Ah, passa água no tomate. Eu não passei água no tomate, não. Passa água lá. Isso. Agora corta. Tira aquele negocinho para entregar o tomate que eu não gosto, aquele biquinho dele, tá? É isso, meus irmãos. Ah, gente. Vou mostrar uma coisa para vocês. Meu computador ainda não está funcionando porque eu não consegui, eu não pude comprar a extensão. A extensão, né, Alessandro? A extensão da extensão, o nome daquilo? Não é extensão, não. A fonte. Eu não consegui comprar a fonte, tá, gente? Aí, porque o rapaz falou assim, deve ser uns 20 reais. Aí eu fui ver ali, tava 150 reais. Eu passei em três lojas aí fora, tá, uma 150, a outra 160, sabe? A mais barata foi 150. Então, não tinha como, não deu para comprar. Aí, gente, olha aqui, ó. A gente achou, achou não. Jogaram isso aqui fora, aqui na coisa do prédio aqui embaixo, na marquisa do prédio. Aí, eu vi, né, aí chamei a Alessandro para pegar para mim, ó. Tá vendo essa mesinha aqui? Aí tava com três pés. Aí a gente arrancou o pé, sabe? Deixou assim, ó, não é... Os outros jogou fora, tá entendendo? Mas, ó, para mim serve, ficou bonitinho aqui, né? Aí tá bem agarradinho aqui porque não tem uma extensão para jogar para lá, senão eu jogava para o lado de lá. Mas aí, para poder utilizar aqui, ó, aí a gente colocou aqui, ó. Ficou bonitinho? Assim, no caso, isso aqui não é hack de computador. Isso aqui é um hackzinho de colocar televisão, né? Mas para mim tá servindo, ó, como é que ficou bonitinho. Gostei dessa. A Alessandro também gostou, né, Alessandro? Né, meu filho? Eu falo, ele não responde, não. Agora que ele falou... Tá pronto? Então manda um beijo aqui pro pessoal que eu vou clicar aqui. E aí? Só que curte o like. Deixa o like? Isso. Isso, curte o nosso canal. Então, gente, eu vou travar que o vídeo tá grande demais já. Beijão. Tá aqui, ó. Meus amados, quem tá fazendo isso aqui, ó, sou eu. Porque Alessandro se mudou de socar alho. Né? Amassar alho. Então, pra... Quer dizer, a gente faz as coisas junto, tá? Ele faz um pouco, eu faço um pouco, entendeu? Então, eu tô aqui no refogado desse pimentão com tomate. O molhozinho. Que é o molhozinho que eu vou botar no macarrão, tá? As coisinhas que ele colocou aqui já tá aqui, ó, cozinhando aqui, tá? Depois a gente vai misturar. E ele se mudou de vir aqui fazer... Né? Descascar... Alho, né, Alessandro? Ele vai socar o alho, não vai? Não. Aí ele vai... Ele vai socar com sal, um pouquinho de sal. E vai deixar já socado nos potinhos, depois é só a gente pegar, né? É. É isso, meus amados. Então tá. Pro vídeo, como vocês sabem, não ficar grande, deixa eu ir ali as outras coisas aqui. Né? Pra ele não ficar grande, eu vou desligar e depois eu vou gravar um pouquinho meu rosto, tá gente, tá? Eu esqueço, eu fico falando pra vocês, esqueço de mostrar aqui, ó. Tá vendo? Como tá ficando bonitinho aqui. Né? Esse é o nosso sopão ou a tal lavagem que a doutora falou, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Aí, meus amados, a nossa lavagem tá pronta. Tá vendo? Nosso sopão, ó. Tá vendo? Ó. É... Inhame, né? Batata, batata doce, cenoura, o macarrão, o tomate, o pimentão. E eu esqueci de mostrar pra vocês, a gente tinha um pouquinho de molho de tomate, né? A gente botou um alho, um dentinho de alho, né? E esse é nosso almoço, deve ser nossa janta também. Né, Alessandro? É. Tá bom demais, ó. Tá vendo? Que delícia. Eu acho que até é forte, né? Ó. Eu acho que tá saboroso. Eu acabei de fazer aqui, que a Alessandro ficou descascando o alho, né? Não é, Alessandro? É. Ele foi descascando o alho, tá vendo? Ó, ele botou sal, ele vai socar esse alho, ó, tá vendo? Aí ele soca esse alho todinho, já deixa no pote preparado pra gente. E tá aqui as louças sujas aqui, que ele vai lavar daqui a pouco. Né, Alessandro? Aqui, ó. Eu usei um pouco dessa, desse molho de tomate que a gente tem. Essa eu boto na geladeira. Ok, ó. Então é isso aí, gente. Eu vou gravar um pouquinho eu, o... Ui, cansa caí aqui. O meu rosto aqui, que eu tenho gravado. Viu? Fica preto ali, mas eu não gosto que fique preto, ó. Beijão pra vocês. E tá, Alessandro? Soca, soca. Aqui, ó, no alho. Ó. Esse aqui ele soca o alho. Aí fica tudo socadinho, né, Alessandro? É. Daqui a pouco dá de socadinho. Daqui a pouco tá tudo prontinho. Aí a gente bota no potinho, depois a gente só vai pegando o pote pra usar. Ele bota um pouquinho de alho e um pouquinho de sal, né, Alessandro? É. Só, é só isso que coloca, gente, ó. Aí fica bem socadinho, bem maçadinho. É isso aí. Você manda um beijo aqui pro pessoal que eu vou desligar. É. É isso aí, meus amados. Beijão pra vocês. Vou gravar um pouco o meu rosto aqui. Aí, meus amados. Ó, um beijão. Só pra fechar aqui o vídeo, tá? Ó. O sopão, né, ou a lavagem, como diz a minha amiga, lá de Campo Grande, Mato Grosso. Né? Ela fala que essa sopa, a gente fala que é sopa. Ela fala que é lavagem. Agora não sei quem tá certo, tá? Então é isso aí, ó. Um grande beijo pra vocês, meus amados. É. É. Não se esqueçam de vocês que são novos no canal, né? De se inscrever e tocar o sininho pra receber as notificações. Assistir os vídeos comerciais até o finalzinho. Deixar um joinha de vocês, que é o likezinho. Deixar um comentário, tá? Lá na descrição dos vídeos lá, na hora que vocês querem ver. Deixar um comentário de vocês lá. E divulguem nossos vídeos nas redes sociais de vocês. Convide um amigo pra entrar no nosso canal, que a gente tá precisando muito, muito, muito de inscritos. A gente precisa muito desse carinho de vocês, desse apoio de vocês. E vocês, meus amados, que desejarem entrar no nosso WhatsApp, tá aí a disposição de vocês na descrição dos vídeos, tá bom? Então, no finalzinho do vídeo também, eu sempre deixo o número do telefone, tem lá o joinha pra vocês deixarem, tudo no finalzinho do vídeo, tá bom? Então, e tem umas recomendações que às vezes eu deixo no final dos vídeos e algumas vezes eu coloco na descrição dos vídeos, tá bom? Então, é isso aí, ó. Um beijo. Amamos muito vocês. Que nosso Deus poderoso abençoe generosamente a vida de todos nós, tá bom? Tanto a minha, quanto da Lysanto, quanto a de vocês todos, que nós amamos vocês. O que nós queremos pra nós, nós queremos pra vocês também. Então, um beijo carinhoso no coração de todos vocês. E meus amados, no momento, eu não tô assim, falando um salvo, um beijinho pra fulano, pra fulano, pra fulano, mas a gente vai voltar a falar, né, Lysanto? É. Então, é isso aí. Não tá, gente, vamos beijar, vamos beijar aquele salvo. Gente. Isso. Me segue lá, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti